Nem chuva, nem frio, tá? Tá é um frio do caralho Eu fico com essa azul álcool Espera, vamos, vamos Eu fico ali lá, né? Calma, Bernardo, espera Vocês vão ter todos a oportunidade de escolher Não vamos arranjar uma de restas É, já percebemos, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Já percebemos a primeira Tem que ser 4 aqui Calma, top girl Calma, top girl Já percebemos a primeira Espera, Marvão Não é assim Não é assim Calma, top girl Opa, vocês Mas não dá Temos que fechar o Porque tenho que ficar 4 á frente Porquê que tenho que ficar 4 á frente? O meu e depois são 4 aqui á frente comigo E 3 atrás Então, para esticar, nem dá para ser 4 se esticas assim Claro, deixa-me só puxar isso mais para trás Não dá Tá bem, a gente vai ver... Calma, top girl E achas que vai dar a mesma? Não Não